Gramado Notícias, oferecimento, se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, clínica de olhos. E claro, você merece o novo. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje, um morto e um ferido em tiroteio no bairro Viação Férrea. Promotor e engenheiro receberão quarta-feira, título de cidadão gramadense. Museu da Casa do Major Nicolete já recebeu 1.200 visitantes. Um casamento ao pé da cascata. É a nova opção entre Gramado e Canela. E uma entrevista com Marcia Borowski. Ela criou uma marca de joias artesanais que utiliza a borra do café. Confira depois o intervalo. Cadeira Gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó, pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada no Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro. Tá na Copa. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos pra brincar, pra apoiar, pra amar e até pra não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Se crede pioneira. 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Tiroteio no bairro Viação Férrea deixa saldo de um morto e um ferido. Dois homens foram presos após matarem outro homem sexta-feira no bairro Autos da Viação Férrea. A brigada militar foi chamada por moradores por conta de um tiroteio. No local, dois suspeitos de 24 e 30 anos, que são irmãos, foram abordados e presos. De acordo com o relato de testemunhas, dois homens foram atingidos pelos tiros. Um deles, de 36 anos, teria ido caminhando até a casa onde morava, mas ao chegar ao local, os policiais já o encontraram sem vida. Um segundo, também com a mesma idade, foi encaminhado ao Hospital Arcanjo São Miguel e não corre risco de morte. A polícia civil investiga o crime. Apesar de trabalhar com a hipótese de desavença, o delegado Gustavo Barcelos não descarta outra possibilidade, já que o homem morto havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas. Promotor e engenheiro receberão quarta-feira títulos de cidadão gramadense. A Câmara de Vereadores realiza, na próxima quarta-feira, uma reunião solene para entrega de dois títulos de cidadão gramadense. Serão agraciados o promotor de justiça, Max Guazelli, e o engenheiro José Carlos Silveira. Natural de Porto Alegre, Guazelli é promotor em gramado desde 2011. Neste período, participou de diversos momentos importantes, como a criação da Gramado Tour, após intervenção judicial no Natal Luz, a intervenção no Hospital Arcanjo São Miguel, e ações que obrigaram a Corsã a corrigir a falta de água e o tratamento de esgotos. Silveira é engenheiro civil natural de Pelotas e foi secretário de obras entre 1973 e 1975. Foi também membro da comissão que, em 1986, criou o Natal Luz. Empresário, implantou várias empresas em gramado, como a GECOM, além de ser sócio do Largo da Borges. Durante vários anos, foi presidente do Conselho do Plano Diretor. Museu da Casa do Major Nicolete já recebeu 1.200 visitantes. Inaugurado há apenas cinco dias, o Museu Major José Nicolete Filho, localizado na esquina da Avenida Borges com a Rua Emílio Sorgues, já recebeu mais de 1.200 pessoas. O restauro da Casa do Major teve início em março de 2021 e foi todo custeado pela Rassan Incorporações, por meio de uma medida mitigatória de um estudo de impacto de vizinhança que foi conduzido pela Secretaria do Planejamento. O museu está aberto de terça a domingo, entre 9 e 17 horas, e a entrada é gratuita. Casamento ao pé de uma cascata é a nova opção entre gramado e canela. A Broker Turismo está apresentando uma opção totalmente nova quando o assunto é casamento. O local conhecido pelo roteiro Pé da Cascata do Caracol agora abre a possibilidade para cerimônias de casamento. Elas podem ser realizadas nos decks onde a natureza é a moldura perfeita. A gerente de eventos da Broker, Amanda Ramírez, destaca a possibilidade de customizar a cerimônia de acordo com o estilo e a preferência dos noivos. Perto da Cascata, uma bucólica casa centenária, com decoração que remete ao século passado, jardim florido e recantos encantadores, é outro destaque para o evento. É a casa da avó Ivone que pode ser o local para receber os convidados. A Câmara de Vereadores de Gramado escolhe, neste momento, a nova mesa diretora para o ano que vem. O presidente deverá ser o tucano Celso Fiorese, tendo o vereador Rodrigo Paim, do MDB, como vice-presidente, e o vereador Nerida Farmácia, do PP, como secretário-geral. Confira agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. O calorão dá uma trégua amanhã em Gramado, depois da chuva que chegou agora à noite. Amanhã a temperatura não passa de 20 graus, com a mínima de 12 logo pela manhã. O tempo, no entanto, será de céu aberto em Gramado e região. A Câmara de Vereadores de 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 Gramado e região. A entrevista do dia é com a bióloga Cristina Flores Borowski. Ela é a criadora da Feito Café Eco Design, uma empresa que faz joias artesanais a partir da borra de café. Alegria em tê-la no programa, Cristina. Para mim é um prazer enorme estar aqui contigo, Miron. É uma grande alegria. E espero que as pessoas gostem da Feito Café a partir daquilo que a gente vai conversar hoje, a partir do que elas vão conhecer um pouquinho mais hoje em relação à marca. Como surgiu a ideia de fazer joias a partir de borra de café? Eu sou bióloga, trabalhei durante 12 anos com educação ambiental voltada à gestão de resíduos sólidos e com projetos voltados à gestão de resíduos, planos de resíduos sólidos, enfim. Trabalhei muito nessa área de resíduos. E aí quando resolvemos empreender, eu e a minha família é uma empresa bem familiar, resolvemos então trabalhar nessa parte de moda e com o viés da sustentabilidade. Então a gente usa borra do café, que é um resíduo que todo mundo tem na sua casa, para fazer joias. As joias são totalmente feitas por vocês ou tem alguma parte terceirizada? O que é terceirizado é... nós compramos as joias, os metais no bruto. Então nós mandamos fazer a galvânica de confiança, a galvanização é feita também por terceiros, né? Que é toda a folhação, enfim, uma folhação de excelente qualidade. E aí esses componentes metálicos nós usamos para fazer as joias, mas as peças de café sou eu que faço. A sustentabilidade é hoje um valor agregado importante. Ela já chegou no mundo das joias? Então, é muito interessante, na verdade é fascinante ver as pessoas entrando na loja, elas não entendem muito bem como assim já é de café, enfim. E quando elas se dão conta, quando elas percebem o que é o produto que elas estão olhando e que muitas vezes elas acabam comprando, elas realmente ficam encantadas. E isso para nós é um retorno fantástico. A gente percebe que está no caminho certo, apesar de que a gente percebe resistência ainda de algumas pessoas, porque elas não entendem muito bem, porque elas preferem marcas que já estão no comércio há bastante tempo e a gente superentende, né? São marcas tradicionais. Então, a gente, na verdade, é que a gente vê isso. Acho que a gente está dando os primeiros passos. Já existem outras pessoas também que estão trabalhando com moda sustentável. Houve, nesse ano, agora em dezembro, houve a Brasil Eco Fashion Week em São Paulo, onde várias marcas também mostraram seus produtos sustentáveis relacionados à moda. Eu acho que é um mercado que está ganhando bastante espaço. A Feito Café surgiu em Picada Café. Depois abriu uma loja em Gramado, que foi uma espécie de plataforma. E hoje está abrindo no Canoas Park Shopping. Por que a decisão de abrir um shopping? Na verdade, nós queríamos testar um outro público. No Brasil, a Feito Café foi muito bem recebida. Os turistas que iam para Gramado receberam muito bem a Feito Café. E foi muito interessante esse nosso contato com pessoas de todo o Brasil, principalmente no estado de São Paulo. As pessoas, os paulistas, são apaixonados por café, inclusive, né? E, na verdade, o Brasil inteiro. Então, nós resolvemos ir para o shopping por uma questão de... Lá em Gramado, nós não tínhamos tanto a compra recorrente, mais online. Mas as pessoas iam visitar uma vez Gramado, e elas levam depois um certo tempo para voltar. E, enquanto que no shopping, as pessoas estão conhecendo a marca e estão retornando para comprar conosco e retornando para comprar presentes. Então, é uma coisa que a gente gostaria de estabelecer bem a marca numa localidade. E está funcionando, realmente está bem interessante lá no Parque Shopping. Mas Gramado está no nosso coração. A gente ama Gramado e pretendemos voltar para Gramado um dia, com certeza. Existe algum plano de franquia para expandir a marca? Sim, nós franqueamos a Feito Café. Nós já desenvolvemos todo esse estudo, né? A Feito Café é franqueável. E a gente, na verdade, deixou esse plano um pouquinho de lado pela situação atual do país. É uma situação de instabilidade, enfim. As coisas vão tomar um novo rumo. E a gente percebeu que as pessoas interessadas em franquear a Feito Café, elas demonstraram um pouquinho de... Elas estavam realmente adiando decisões maiores, né? Enfim. Então, a gente acredita que num próximo momento, um próximo passo seria realmente franquear a Feito Café. Porque nós resolvemos fazer esse estudo de franqueabilidade por conta dos nossos clientes nos pedirem para franquear. Eles chegavam na loja, adoravam a ideia e perguntavam já estão franqueando, né? Quando franquearem, então, por favor, me procurem. E deixavam contatos, enfim, foi muito interessante. Mas, realmente, é um momento que é... Acho que é um momento para todos, né? Que é um momento mais de botar os pés no chão e aguardar um novo... Agora, no futuro próximo, para ver o que vai acontecer em termos de economia. Espero que tudo melhore cada vez mais, né? É claro, a instabilidade política, neste momento, paralisa boa parte da atividade econômica e ninguém está imune a essa realidade. Márcia Borowski, muito obrigado pela entrevista. Eu desejo vida longa para a Feito Café. Muito obrigada. Um sucesso enorme para vocês. Gratidão pelo convite. Foi um prazer muito grande estar aqui conversando contigo hoje. O Gramado Notícias volta amanhã às sete e meia aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, clínica de olhos. E, claro, você merece o novo.